O saldo da caderneta de poupança foi recorde no primeiro semestre deste ano. A diferença entre os depósitos e as retiradas chegou perto dos 15 bilhões de reais. O maior desde que o Banco Central iniciou o cálculo em 1995. O maior saldo registrado havia sido em 2010, ficando um pouco acima de 12 bilhões de reais.